E aí pessoal, Fênis falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, muito obrigado. Só que eu estou virado já faz muito tempo. Eu acabei de ter uma maratona de 10 horas seguidas de Witcher. Não é brincadeira, vocês estão vendo aí a foto. São 10 horas seguidas mesmo. Eu viciei nesse jogo de uma maneira inacreditável. Agora são 10 da manhã, inclusive foram 10 horas da meia-noite até as 10 da manhã. Olha só que interessante. É, eu não dormi. Esse é outro erro que eu cometi também, que foi trocar o horário, né? Eu estou dormindo de dia e acordando de noite. Eu virei um vampiro. Isso não é bom. Não é bom, não façam isso. E dessa vez é um vídeo totalmente diferente do de costume, porque... É uma novidade da hora pra mim, assim, no mundo gamer. Uma novidade que eu acho que é muito importante, porque o Evolve... Quem lembra do Evolve aí? Aquele jogo maravilhoso que todo mundo gostava. Parecia que ia ser o novo Left 4 Dead. Olha só que jogo incrível. A gente jogou a beta, todo mundo jogou a beta, adorou. Tem até vídeos meus de eu jogando a beta mó cedo e ficando animadíssimo que eu ia jogar a beta. O jogo era muito da hora. Só que aí, mano, o jogo lançou e aí veio tonelada de DLC pra cima do jogo. O jogo foi todo fudido, todo cagado. O jogo virou uma merda. Eu comprei o jogo, eu pedi reembolso do jogo logo depois que ele lançou. Me arrependo hoje sobre isso? Mais ou menos. E eu vou explicar o porquê. O jogo lançou todo cagado e... Basicamente, a gente percebeu hoje que é culpa da 2K, a publisher do jogo, né? Não culpa da Turtle Rock Studios, que foram os desenvolvedores do jogo. Mas vamos ver o que interessa, né? Que é esta mensagem aqui que os criadores do jogo colocaram no fórum do jogo. Olha só, esse aqui é o fórum da Turtle Rock, como vocês estão vendo. E aqui temos a Message to our Community. Uma mensagem para a nossa comunidade. Vou mostrar pra vocês a mensagem, porque isso é importante, essa mensagem, porque é muito legal. Bom, quando você entra na Turtle Rock, essa é a primeira coisa que você vê. Aí tem essa imagem aqui, gloriosa, de todos os prêmios que eles receberam por causa do Evolve. Olha só um monte de prêmio daí. E3, E3, Gamescom, Games Radar, PSGamer, IGN, caraca, vários prêmios. Daí eles falam que eles são gratos por esses prêmios. Eles estão pendurados no lobby por uma razão. O Evolve recebeu 65 nominações e prêmios de vários lugares e vários shows diferentes, desde que foi anunciado. O primeiro título na história é de ganhar o jogo do show na E3 e na Gamescom. Nós sentimos bem por receber todos esses prêmios, e nós nem queremos esquecer esse sentimento. O movimento de games é uma arte, e que tipo de artista não ama ter o seu trabalho reconhecido? Quando as pessoas começaram a jogar o Evolve nessas e nas outras conferências, foi um momento mágico. É claro que tinha todo o sentimento do jogo AAA, o hype do AAA envolvendo o título. É meio complicado disso, mas quem entendeu é isso aí. É toda uma ideia de que o jogo ia ser sensacional, sabe? Todo um hype, porque era um jogo muito foda. AAA, um puta jogo famoso, não era nada de perto de indie. Era um jogão, né, pra vir. Então tinha já um hype no jogo. É, nós também fizemos altos displays, né, pra chamar a atenção. Como, por exemplo, a estátua gigante do Goliath, que eles botaram no evento. E todas as outras coisas que jogam os AAA, é, colocam pra manter as pessoas excitadas, né, ansiosas pro jogo. E essas coisas foram legais, bem legais. Mas o que a gente realmente viveu para, o que foi mais legal, né, no final, foi só ver as pessoas jogando o Evolve pela primeira vez. Então, repentinamente, as pessoas começaram a experienciar o nosso jogo, com controle na mão e tudo. Foi um momento de verdadeira felicidade, quando as pessoas jogaram. Então o Evolve lançou. A recepção não foi muito boa, não foi o que esperávamos. É claro que teve algumas boas reviews, mas também teve ruins reviews. Olha só, essa parte que é muito legal, ó. The DLC, Sheet Storm, Hit Full Force and Washed Away People's Entusiasmo. E o que ele quis dizer com isso? Ele disse que toda essa merdaaiada aí, toda essa chuva de merda que é as DLCs, varreu todo o entusiasmo das pessoas pelo jogo. Nos levando mais longe, mais longe do momento mágico, daquele primeiro momento mágico que eles tiveram, né, vendo as pessoas jogando. Nós criamos essa mágica de volta. E nós estamos mirando para fazer isso acontecer. Nós fizemos muitas mudanças, melhoramentos e adições no Evolve durante o último ano. E nós temos muita coisa vindo ainda. Resumindo, nós estamos dando um todo revigoramento no jogo. Só para ter alguns exemplos. Nós estamos reconstruindo as classes de Hunters. Nós estamos fazendo melhoramentos para os mapas e UI, né, que é a interface. Nós estamos melhorando os tempos de load para ficar mais rápido e, em geral, a performance do jogo para o jogo ficar mais rápido. Nós estamos focando em melhorar a estabilidade e consertar bugs. Nós estamos reconstruindo totalmente o nosso sistema de progressão e os tutoriais. Estamos adicionando novas opções de customização. E o mais importante, nós apenas queremos colocar o jogo em suas mãos. Para você poder testar o Evolve e ver o que pensam. Nós esperamos que você goste e não vamos cobrar você para tentar. Aí tem uma cotação. Espera, o quê? O que você quer dizer com isso? Isso significa que nós estivemos ouvindo e agora estamos levando o Evolve para a direção que muitos sugeriram desde o começo. Nós estamos tornando o Evolve de graça para o PC. Oh, meu Deus! O quê? O quê? O quê? Não, 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 é mentira, é mentira. Não é mentira. Não te vejo. Não, é verdade. Aleluia! Não precisa comprar ou ter uma caixa, né? Uma caixa, tipo, uma caixa que tenha um CD dentro, preciso entender. Transformando o Evolve de graça para o PC vai ser um processo, vai tomar tempo e muito trabalho. Mas nós acreditamos no Evolve. E nós acreditamos em você, nossos jogadores, e queremos fazer o que é melhor para os dois. E é assim que vai funcionar. Nós vamos fazer o Evolve de graça para o PC com uma beta começando no dia 7 de julho, que é agora! Agora! O que é que é, tem uma contagem agressiva aqui, daqui a três horas. Três horas. Cara, na hora que estiver saindo esse vídeo, na hora que estiver saindo esse vídeo, já está de graça o Evolve. Você já pode jogar. Cara, que bizarro isso! Voltando aqui. E aí tem mais um blá 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 aqui. Mas o que interessa é o seguinte, o Evolve está se tornando de graça. Por essa mensagem aqui, a gente consegue perceber como a Tio K que ferrou com eles, né? Eles estão tristes por tudo que aconteceu, por causa das paradas da LC e tal. A gente sabe que não é culpa deles. O Turtle Rock Studios é uma empresa muito boa, né? Eles não são ruins. O jogo era muito bom na beta. E o jogo se tornando de graça era o que todo mundo queria desde o início, né, mano? O que faria mais sentido para o jogo. E eu não acredito que isso está acontecendo mesmo, cara. Depois de toda a treta, os caras voltaram. Mano, isso é muito raro acontecer no mundo dos games. É tipo os caras do Assassin's Creed virarem e falarem, não, 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 pera aí. A gente está fazendo merda, a gente está fazendo merda. Vamos parar e vamos voltar e fazer direito essa parada. Vamos fazer um jogo de verdade agora, como foram os primeiros, entendeu? É tipo o Call of Duty parar e falar, não, 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 a gente está indo para o caminho errado. Vamos, vamos para o outro lado. Ali é onde a galera talvez queira mais. Porque tem muita gente reclamando, né? Tem muita gente reclamando. Eles sabem que tem muita gente reclamando, mas eles não estão nem aí. A galera do Evolve ligou para a galera que estava reclamando, olha só. E eles vieram com uma solução. E vejam só isso daqui. No site do Evolve a gente pode descer aqui a página e aí tem os Hunters. Olha quanto Hunter tem agora, velho. Olha quanto Hunter. Aqui tem os quatro que eu lembro que tinha na beta. Aí tem mais quatro aqui embaixo, que eu sei que já tinha também. Aí tem mais quatro aqui embaixo. Esse daqui eu já não conhecia. Aí tem mais quatro, esses com certeza eu não conhecia. E mais quatro. Caraca, velho. São 20, né? Quanto que é? Eu perdi a conta. 20. 20 tipos de Hunter. 20 classes. Na verdade são quatro classes, né? Ainda. Mas são 20 personagens que cada um deve ter suas diferenças e tal. E isso é muito da hora. E monstros. Tem mais monstros também, ó. Tem tipo o Goliath, né? O clássico Goliath. Aí temos o Kraken, que eu lembro dele também. Aí esse brother aqui, o Wraith, eu acho que eu já não tinha. Aí tem Behemoth, também não tinha. E Gorgon. Caraca, são três monstros que eu acho que não tinha. Assim eu não sei também, né? O Evolve, ele pode ter tido muita coisa. Eu sei que teve DLCs que botavam mais personagens e mais monstros. Mas com certeza tem mais personagens e mais monstros agora nessa versão de graça. Eu não joguei o Evolve desde a beta, né? Eu joguei um pouquinho quando ele lançou e eu desisti, eu pedi o reembolso, né? Eu acho que eu me arrependo hoje, por quê? Por causa disso daqui, ó. Status de fundador no Evolve. Aí eles falam que a galera que comprou o jogo e tem o jogo comprado até hoje, vão ganhar um monte de coisa! A questão é a seguinte. Você vai ter que comprar dentro do jogo, com moedas do jogo, os personagens, todos os personagens não vão vir liberados. Você vai comprando com o tempo. E também os monstros, né? E os fundadores, eles já vão ganhar toda essa porrada. Todo mundo que já tinha o jogo comprado, vai ganhar tudo. Não vai ter que comprar com as moedinhas do jogo. Porra! Eu queria muito isso! Aí que vem a parte do arrependimento. Eu ganhei meu dinheiro de volta? Ganhei. Eu usei em várias coisas que valiam a pena? Usei. Na verdade não usei não. Eu comprei coisas no Dota. Não valeu a pena mesmo. Eu poderia agora, veja só, eu poderia ter várias coisas agora. Eu me arrependo profundamente da minha decisão de reembolsar. Mas ok, não é isso que importa. O que importa é que o Evolve está de graça. E todo mundo pode jogar. Olha que maravilha. Um baita de um jogo de graça. Vai entrar de graça no Steam. Tem um vídeo que eles lançaram agora no Twitter deles. Com o fundador do jogo falando sobre o jogo. Deixa eu ver o que ele falou. Ah, legal. Evolve Stage 2 é o nome, né? Dessa nova fase do Evolve. Eles falam muito, muito, muito e muitas vezes o como eles ouviram as pessoas reclamando, o que as pessoas queriam e mudaram o jogo para se adequar com essas necessidades das pessoas, né? Mas aí vem a questão. Será que é tudo um mar de rosas mesmo? Ou será que tem alguma coisa aí no meio? Eu não sei, né? Vamos ter que esperar para ver qual vão ser os resultados do Evolve. Provavelmente nesse começo vai ser um total fracasso, né? Vai cair os servidores, vai ter problemas de bug e não sei o que. Mas vão ter aprimoramentos com o tempo e o jogo pode ficar sensacional, cara. Pode ser um baita de um jogo e free to play ainda. Sabe o que é engraçado? Eu me lembro que o Team Fortress 2 eu comprei, né? Antes dele ser free to play. E aí, quando ele virou free to play eu fiquei, porra, sacanagem, eu comprei o jogo. Agora todo mundo pode pegar de graça. Que absurdo isso. Quero meu dinheiro de volta. Eles me deram hats e coisas lá no jogo, mas eu não queria isso. E agora é justamente o contrário. Eu não comprei o jogo e eu me arrependo. E por último, para animar toda essa viadagem, né? Aqui, eu vou ver vídeos meus do Evolve. Antigos. Ah, que legal. Vamos lá, eu odeio ver vídeo antigo meu, mas vamos lá. Evolve, humilhando de Kraken, mais dancinha sexy, 60fps. Esse vídeo promete, vamos ver. Adorava essa intro, só que não fazia nenhum sentido usar essa intro de Minecraft num vídeo de Evolve. Olha a minha webcam que nojenta, mano. Era amarelo, parecia que eu botava um filtro amarelo. Eu não sabia nem que... Nossa, eu não tinha ideia do que era controlar a imagem. Eu também tinha medo de vocês ficarem falando que eu sou muito branco. E aí vocês hoje falam que eu sou muito branco, mas foda-se, né? Olha isso. Eu estava feliz porque a beta do jogo foi prorrogada, velho. Olha que loucura. Ah, eu lembro dessa gameplay, é muito louco. Era tipo um exploit do jogo, tá ligado? Era escroto isso. Eu conseguia matar os survivals em minutos, que era ridículo. Tá, mas isso daqui é chato, isso daqui é chato. Eu só fico mostrando o que eu faço nesse vídeo. Não tem graça. Pula, 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 pula. Eu tenho muita vergonha de ver meus vídeos. Por quê? Que porra é essa? Olha, o loading era lerdo mesmo. Eu não tinha... Eu tinha até esquecido de como o loading era demorado. Aí eu estava tentando fazer a mesma parada de novo. Saquei, saquei, saquei. Esse daqui, ó. O primeiro vídeo de Evolve. Vamos ver. Você viu a animação do garoto, porque vai jogar Evolve. Olha só que incrível, né? Bom, acho que isso é suficiente. Eu não quero mais ver meus vídeos antigos. Muito obrigado, galera que viu meus vídeos antigos aí, mas são horrorosos. Por favor, não vejam. Vou deletar todos agora. Peraí, um por um. Bom, mas é isso. É um vídeo diferente, eu sei, né? Não tem nada a ver com os outros vídeos do canal e nem do jeito que eu falo com vocês. É totalmente um outro meio de comunicação esse. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de jogos, né? Eu não sou apenas um cara que joga um jogo ou outro. Eu jogo vários jogos, mas eu sou viciado em Dota. Eu só jogo Dota mesmo. Mas é isso, né? Esperemos agora que Evolve seja um sucesso. Esperemos que Evolve dê tudo certo e seja um ótimo jogo. E esse daqui é o meu copo de Minions. Olha só que legal. Esses são os Minions. A Ju que me deu, minha namorada. Muito obrigado, Ju. Mas só isso mesmo. É um vídeo avisando vocês que o Evolve tá de graça. Vocês podem jogar aí. Corre e joga. Não é uma propaganda do jogo. Se fosse uma propaganda, eu adoraria. Porque, inclusive, eu poderia pedir pros caras me mandarem esse pacote de fundador aí pra quem tinha comprado o jogo. Por favor, galera, devolve. Me manda aí, velho. Eu quero muito. Se bem que eu não mereço, né, mano? Eu pedi reembolso do jogo. Eu realmente não mereço. Mas é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo que eu posso trazer mais vídeos nesse estilo meio informativo e descontraído, né? Juntando esses dois mundos pra transformar no quê? Na Gigaball, né? A grande Gigaball famosa aí, conhecida pelos homens de Velen, né? Eles sempre comentaram sobre essa situação. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de... É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou.